Música Bom rapaziada, aqui estamos no Cebolão, entendeu? Cebola! Campeonato de LoL organizado pelo Baiano e companhia E olha que foda, aquele memorial na América Latina Cara, infelizmente, eu estou jogando muito mal ultimamente O Gordog infelizmente me levou para o buraco Então é o oi, dá pra jogar Cara, até camarim E olha, aqui os caras só ficam na estica Aqui está o dono de tudo Ele fica numa boa, sentado numa cadeira confortável Sendo maquiado Estava fazendo uma massagem aqui no rapaz Trabalhando há seis meses, né? Para isso que ia acontecer, velho Parabéns, velho Está top, cara Curtiu aí a canada do tio Você é louco, está top demais Está no grau Não, mano, está absurdo, velho Falei, está uma zoeira profissional Isso, mano, está muito foda Parabéns, velho Vou resumir com duas palavras Parabéns Olha, aqui estão as comidas, galera Comidas, uma aguinha, né? Aqui estão os casters Os casters da mais autoestiro de qualidade Você vê, Tobocão era mais gordão E emagreceu, está em pé Bordogs, sentado É complicado, né? Aí você vê a diferença no dia a dia das pessoas E está estiloso, hein, Tobocão? É que você não viu ele ontem Oi? É que você não viu ele ontem Tem fotos? Tem fotos? Tem relatos? Tem vídeo Ele é o Tochota agora, Maurício Tochota? É o Tochota Ai, meu Deus, meu Deus Ali, não aparece? Não parece Não aparece? Desculpa, até curiosidade Onde está o... O pinguilim? É Sumiu! É porque ninguém está para baixo Está para baixo, velho Está escondido Está escondido, chefe Ele está escondido Olha aí O Eduardo Querendo se esconder da rocância Vamos ver a narração aí do boqueirado Não, já Estamos matando Ah, já narrou? O Gordório já está na final Ah, você está causando hoje, Bruno? Eu sou ele exterminador do futuro gordo O que é, hein? A cara do Zé do Núcle Sou eu Não sei, Bruno Aqui, ó, quer ver, ó Vou te mostrar aqui, sou eu, ó Tá, viu, mano? É isso Aqui, ó Os destaques aqui, ó Do cebolão, ó Grande cebola Grande barra Sempre fazendo coisas excepcionais Interagindo com a galera Interagem um com o outro, por favor Chega como se fosse em casa Eh, o que é isso? Ô, louco, bicho O que é isso? O Bacri comendo cebola Ó, os mastigores aqui, ó E aqui, o casal mais amado do Brasil Que casalzão foda Inclusive, queria pedir desculpas pra você Não, não, não Não, cara, eu ia pedir desculpas Eu quase fiz o relacionamento Ah, novo, mano? Eu vou ter que te beijar? Vai Amor, eu posso beijar ele? Tá liberado Puts Desliga a câmera que hoje tem No carnaval do Oba A gente acabou ficando Ai, na época eu não era nem casado Eu tava namorando Tava namorando, então Ficou por dia, né? Ela deu o aval, né? Você tá casado, você tá na linha Mas não que esteve, né? Tô curtindo, mano? Não, não, não A cultura tá insana Top Só não tinha ido no palco lá Ai, rapaz Ah, mano, eu não vou fazer cantadas aqui, não Porque eu quero Estou torcendo com os coreanos hoje Ué? Aliás, aliás, boa pergunta Por que você não está com um time, cara? Cara, tentei reativar meu time antigo da Submarino Só que foi de americanos Aí eu tentei montar outro time E os caras também não foram pra frente E aí também só curtindo, mesmo Você nem participou, então? Você nichou ou perdeu? Nem joguei, nem perdi Nem quem ganhar, nem perder Vai ganhar ou perder É, 100% aí de... É isso aí, né? Não passei vergonha Ai, saudades Tamo jogo Opa, vamo lá, pessoal Obrigado Ó, o cara sensação Glocou de... Tá explodindo Esse cara É novo perto de tudo Nossa Que isso, mano? Já viu o jogo entrando? A massa trofleia Cara Olha aí, olha aí, olha aí, ó Ah, mãozão top, mano É, whisky santo Begadinho Tamo é tudo Os caras só valem de álcool Isso aqui é o começo do fim Aqui a gente não para Começando cedo Fala aí pra gente O whiskyzinho O espumante ali é do mundo, cara Que ele largou, tá? Esse espumante Ele não é baiano, eu entrego Eu entrego Eu ainda, mano Assim, tudo vai baiano Tudo vai baiano Vai baiano, patrocinando o rolê De manhã até que foi Cheguei aqui de 10 horas Já tem um cara aqui com o whiskyzinho O que você quer, meu senhor Me dê, babá O que você tá assim? Mouquinha, vamos falar aqui rapidão Cara, eu tenho acompanhado um pouco o conteúdo Foi a live do Alemão Que ele faz um react E tem uns vídeos do Mouquinha Clássico Bem, Mideratinha Muito bom o conteúdo Absurdo Tudo cheiroso Marreto e posturado Vários invejosos Querem atrasar o meu lado Leite, leite, leite Ó, agora uma coisa nova Tem jogador de LOL, cara Streamer Que passa o tempo Vai ficando velho Feio, né Ó, até só um deles Agora Agora, olha Esse rapaz A louqueira É a roupa É a roupa Isso aqui No IDS, mano Ó Naruto Naruto é um segredo Será? Alox Você foi um bom jogador já É, mano Mas tem um cara Que me perdoe É menor que você Olha aqui Esse cara Estapica, velho Com os títulos Com os títulos Quantos títulos? Quantos títulos? Cinco Cinco? Dá pra pôr numa mão Dá pra pôr numa mão Só que eu vou te falar Tem um cara que tem mais Meu Deus Olha aí Para tudo Para tudo Foda-se Todo mundo sabe Todo mundo sabe o que foi O Pylon Mais lindo Mas hoje, mais Não me perdoe Quando eu precisar de dicas Eu vou solicitar O Tá no de Wukong ainda? Não, no de Wukong E a Pop está no meta A Pop está no meta É isso Alox vai levar suporte Vamos Vamos Eu vou pro XN Suporte ADC Vamos Junk e Zubid Junk e Zubid Junk e Zubid Junk e Zubid A galera vem do Rio de Janeiro Pra cá Como você tá, bebê? Ótimo Um clima maravilhoso Um local agradável Pessoal da sua live Ainda tá te aloprando? Não Mentira Claro que tão, né? Fico feliz ainda Mas aloprando ainda A gente vai amando E o Mucalol, velho Tá pronto Muito É isso Ele é um cara insuportável Sempre E fala pra gente Quais são os planos do futuro? Você falou que vai ficar Um mês em São Paulo Fazendo o que? Trabalhando no IBR Outra marca aí Que em breve vai Não pode revelar ainda Não pode Não pode Eu sou um mistério Um grande mistério Veremos, veremos então Boa sorte Tudo de bom pra você E que a galera aí Continue enchendo o saco dela Vamos juntos Valeu, galera Vamos juntos Ó, eu queria Comer mais essa área aqui É só jogadores Entendeu? E aqui tá rolando gravação Acabou A gente vai Infelizmente não posso contar com você Que você não é mais jogador Tô velho Não clico É, sou coach Que área? Tá humilde Bota um prato de comida aí pra mim Olha aí, olha aí Olha isso Terceirização de trabalho E ele tá pegando saudades diversos Olha, mano Esse cara é foda Ele não se limitou Isso é proatividade Sério Eu pedi uma e o cara trouxe seis De ônibus Vamos assistir o jogo agora ou vamos ficar aí? Vamos lá ou não? Então vamos É o clã, vamos Vamos, clã Vamos Cara, que moleque horrível Caralho Um, três Um, dois, três Acordo Boca!